Semifrio de Ananás Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer semifrio de ananás. Se quiserem, podem fazer esta receita com pêssego ou outros frutos a gosto, substituindo a calda por 200 ml de sumo do mesmo. Para fazer esta receita, vou usar os seguintes ingredientes. Para a base, 100g de manteiga com sal, 200g de bolacha Maria ralada. Para o creme, a calda de uma lata de ananás em conserva com 820g, 2 pacotes de gelatina de ananás para meio litro cada, 400 ml de natas para bater, uma lata de leite condensado com 397g, 4 claras de ovo. Para a cobertura, as rodelas de ananás em conserva de uma lata com 820g, 1 pacote de gelatina de ananás para meio litro, uma forma com ar movível com 26 cm de diâmetro. Para a base, num tachinho leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Quando estiver derretida, apague o lume e misture a bolacha. Espalhe a bolacha no fundo da forma e acalque bem para que fique uma base compacta. Guarde no frigorífico para que fique consistente. Para o creme, num tachinho leve ao lume a calda de ananás e deixe ferver. Quando começar a ferver, junte os 2 pacotes de gelatina e mexa muito bem. Rete-o do lume e deixe arrefecer durante 15 minutos. Passado o tempo, bata as natas até que fiquem bem firmes. Enquanto bate, adicione o leite condensado. E a gelatina de ananás que preparou em fio. Bata até que tudo fique bem misturado. Bata as claras em castelo. Envolva muito bem as claras com o creme. Espalhe o creme por cima da base de bolacha. Alise e guarde no frigorífico durante 30 minutos. Passado o tempo, espalhe por cima as rodelas de ananás e guarde no frigorífico até que fique bem solidificada. Entretanto, prepare a gelatina para a cobertura. Faça a gelatina conforme as instruções da embalagem. E deixe arrefecer. Por cima da sobremesa e com a ajuda de uma colher, espalhe cuidadosamente a gelatina. Guarde no frigorífico até que o semifrio fique solidificado e fresco. Na hora de servir, passe com uma faca à volta do aro e retire-o. Espero que gostem, bom apetite! E aí E aí Se inscreva no canal.